Assista ao jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra você. Tudo isso a partir de dois reais. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Olá, muito boa tarde a todos vocês, meus amigos. E sejam bem-vindos no ar. Começamos os donos da bola, a melhor resenha esportiva da sua TV. Pra te deixar bem informado, sempre com sua participação, já sabe. Quero te ver aqui, mande sua selfie. Tá na Bahia, tá em Sergipe, é 986224760. O nosso WhatsApp. Tá chegando o fim de semana com isso, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, né? Amanhã é dia do Vitória, lá em Fortaleza. O Rubro Negro vai enfrentar o Ceará, atrás dos três pontinhos. E domingo é dia de Bahia, na Arena Fonte Nova. Jogo dificílimo contra o Palmeiras, mas a partida pra o Tricolor tentar a reabilitação no campeonato. Pra gente falar sobre tudo isso e muito mais, uma super dupla que eu vou te apresentar agora. Meus amigos, Toninho Maravilha. Boa tarde. Boa tarde, Juliana. Prazer enorme estar com você, com todos os nossos telespectadores. E falar dos nossos times, né? Bahia e Vitória, no Campeonato Brasileiro. Vitória sábado, Bahia domingo. E vamos esperar vitória das nossas duas equipes nesse nosso semana. Isso aí, sempre confiantes, não é não, Marcelo Góes? Boa tarde. Boa tarde, Ju. Um abraço a todos. Uma alegria estar aqui, ao lado de Toninho, de você também, e dos nossos telespectadores. Torcer pro futebol da Bahia conseguir um ótimo resultado. Vamos falar muito ainda hoje aqui. Isso aí, jogo difícil amanhã do Vitória, lá em Fortaleza. O técnico Paulo César Carpejani tem alguns desfalques, tá? Essa coisa do mistério, a gente vai tentar desvendar. Vamos ver como tá a situação do Rubro Negro? Mais um treino fechado na Toca do Leão. Só deu pra ver esse aquecimento aí, com o volante William Farias dando voltas ao redor do gramado. É que Carpejani sabe da importância do jogo deste sábado contra o Ceará no Castelão e não quer dar pista do que pretende fazer. Sabendo que o Ceará em casa é muito forte, deu trabalho a todas as equipes grandes que passaram lá. E a gente vai com aquele sentimento que temos que vencer. O treinador Rubro Negro tem dois problemas. O zagueiro Lucas Ibeiro e o atacante Eric estão suspensos e não podem entrar em campo. Pelo menos na zaga, já tem um substituto definido. O momento tá bom, mas pra quem tá entrando a responsabilidade aumenta, né? Por conta que a equipe vem sem sofrer gols. A única dúvida então é no ataque. São cinco opções pra assumir a vaga de Eric. E Neilton, hein? O artilheiro do time com 19 gols caiu de rendimento e chegou a ser vaiado pela torcida no último jogo. Será que vai pro banco? Por enquanto, Carpejani mantém mistério. Mistério, mas aqui, torcedor, a gente desvenda pra você, porque a gente tem fontes seguras. Qual deve ser o time do Vitória, Marcelo Góes? Ju, amanhã o Vitória tá escalado com Jefferson na lateral direita, Ronaldo no gol, Jefferson, Aderlan, Ramon e Fabiano na lateral esquerda, que foi bem semana passada. Meio de campo, Léo Gomes ali como o primeiro volante. Eu até esqueci o time, deixa eu ver aqui, deixa eu pescar. Rodrigo Andrade, Marcelo Melli, Brian na vaga de Eric e na frente Neilton e Léo Ceará. Esse é o time de amanhã e vamos torcer pra conseguir um bom resultado. Isso aí, aí Toninho. Eu achei que ia dar Bruno Bispo, porque ele vem apostando nos meninos da divisão de base, né? Mas ele vem aí com um pouquinho mais da experiência do Aderlan. Exato, eu acho que é mais ou menos por aí. Um pouquinho mais de experiência, muito garoto na equipe, ele vai segurando, vai lançando na hora certa. O Bruno Bispo entrou na última partida, numa posição que não é a dele. Foi bem demais, bem demais, recuperando os garotos. E olha, pode pintar outros jogadores da base aí no time do Vitória, porque tem alguns medalhões que não estão correspondendo à altura, viu? Então, o Paulo César Capegiani é uma pessoa fantástica, é um treinador maravilhoso. Ele ganhou o vestiário, essa é a grande realidade. Então, ele ganhou o time lá dentro do vestiário e acabou, não tem mais pra ninguém. Agora tem uma novidade aí, que é o Brian, que é um lateral esquerdo de origem, jogando improvisado como meia, né? O que a gente pode esperar disso? Você que tá no dia a dia do Vitória, Marcelo, você acompanha os treinamentos, você já viu o Brian fazendo essa função? Já, ele já atuou esse ano como meia, entrando no segundo tempo, eu me esqueci com a partida. Todavia, ele tem como defensor a característica de marcar. É uma dificuldade que ele tem, porém é o ofício da posição que ele joga. E ele tem habilidade pra jogar no meio, ele tem habilidade pra criar jogada. Claro que ele não é um meia nato, ele não é um camisa 10, não é um jogador que vai cadenciar, ele tem velocidade. Todavia, o Brian vai, tem essa característica, tanto do ataque quanto da defesa, torcer pra dar certo. E o Vitória também tem uma novidade entre os relacionados. O Maurício Cordeiro, atacante, pela primeira vez sendo relacionado pra o jogo de amanhã, vai estar no banco. E vem aí o Ceará, né? Como a gente já comentou aqui durante toda a semana. É um adversário que já mostrou que tem muitas fragilidades ao longo da competição. Mas desde a chegada do Lisca, o time deu uma equilibrada. Não passou a jogar o melhor futebol do mundo. Mas, né, tem a sétima melhor campanha do retorno. Então, são números importantes e aí o Vitória tem que jogar na atenção. Olha aí, essa nossa tabelinha, pra o torcedor entender, é o retorno, né? O segundo turno, jogos aí que aconteceram até agora nessa segunda etapa. O Palmeiras, como a gente já te disse ontem, torcedor, tá liderando aí. O Palmeiras é o adversário do Vitória, seria o líder do campeonato pela pontuação do segundo turno. O seguido do Santos, Internacional, olha o Vitória, onde aparece. Na quarta posição, com 10 pontos conquistados nesse segundo turno. E vem aí o Ceará, com 8 pontos na sétima colocação. Se a gente virar a página, o torcedor vai ver que o Bahia tá decepcionando, né? Seria o 18º, com apenas 3 pontos. Uma campanha pife, até agora campanha de Z4, o time que mais perdeu no segundo turno é o Bahia. Então, pelos números, a gente vê que Ceará e Vitória, os dois times que se enfrentam amanhã, tiveram uma crescente aí nesse segundo turno, né? O que mostra que pode ser um jogo equilibrado. Muito equilibrado, e eu até entendo que o Ceará vai fazer o jogo da vida dele. Porque perder mais um jogo dentro de casa, vai complicar e muito a vida dele, na questão da briga pra fugir do rebaixamento. Então, eu acho que o Lisca vai montar o time pra complicar a vida do Vitória. Vai ser um dos jogos mais difíceis do Vitória fora de casa. Então, eu entendo que vai ser muito complicado. Certeza. E o Lisca deu vida a um time que já era considerado rebaixado, virtual rebaixado. O Ceará tem chances reais pra sair da zona de rebaixamento. E tem bons jogadores. O Juninho, que já dá, fazendo grande campanha. O goleiro Everson, espetacular, muito bem, fazendo gol, inclusive. Leandro Carvalho, que apareceu bem. Leandro Carvalho, bem, fez gol em cima do Flamengo. Então, o Ceará vem em plena ascensão. Vai ser um jogo duro. Estádio lotado, porque o Ceará vendeu ingressos a 5 reais. A pressão vai ser grande. Todavia, o Vitória tem plenas condições, sim, de sair de lá com um bom resultado. Inclusive, se a gente olhasse no primeiro turno aí, tanto o Vitória quanto o Ceará, a gente colocava como sérios candidatos ao rebaixamento. E hoje, nesse momento, pelo futebol que vem sendo desempenhado, se mantiver assim, são times que podem fugir aí dessa situação. A gente já pode colocar o Paraná, né? Numa situação muito complicada. É praticamente impossível de escapar. Mas, Ceará e Vitória conseguiram aí uma respirada. Principalmente o Vitória, que deixou a zona de rebaixamento. A situação do Ceará ainda é um pouquinho delicada, mas já evoluiu bastante para o que vinha apresentando. Ainda hoje a gente vai palpitar. Ninguém vai ficar em cima do furo aqui. Não, não fico não. Não fico não. Eu estou com a pé quente retada. Tenho acertado muito na cara, né? Não, torcedor, vou dar o palpite do Vitória. Já posso chamar a classificação, Eberla Fene? Já, já vamos para os palpites primeiro, então, né? Porque temos aí no fim de semana, amanhã já, lá em Fortaleza, o Rubro Negro vai enfrentar o Ceará. Eu tenho um comentarista novo aqui na bancada, né? Temos a geral aí para mostrar a Rafinha? Pois é. Rafinha vai dar o palpite para a gente? Daqui a pouco. Calma. A gente começa e aí você segue a gente, certo? Vamos lá. Começando pelo Vitória, que joga amanhã lá em Fortaleza. 2x1 Vitória amanhã. 2x1 Vitória. Palpite do Marcelo Góes. Toninho. Eu vou no mesmo placar. 2x1 para o Vitória. 2x1 para o Vitória. Eita, que olha aqui, está demais. A câmera passando lá na frente da outra. Programa ao vivo, acontece. 2x1 Vitória também. Ó, tem ali 2x0, é? 2x0. É o Luizinho, Luiz Passarinho. Léo está ali. 2x1, Léo também. Eu estou aqui pensando, acho que esse jogo vai ser duro. 1x0 Vitória. 1x0. Maravilha. 1x0. E você, Rafinha, o jogo do Vitória? 1x0. Ixi, Mari. Será que é Bahia? Olha. Será que é Bahia? Esse boné dele não é de estudo. Vamos para o Bahia, então. Põe a tabela de classificação para a gente ver como ficou aí. Olha, o Internacional está liderando. Tem 49 pontos. A mesma pontuação do São Paulo. Vem o Palmeiras com 46. Flamengo, 44. Atlético Mineiro e Grêmio. Tem 41 pontos. A diferença grande aí para o sétimo colocado, que é o Cruzeiro, né? Com 33. Depois o Santos aparece com 31. Fluminense, 31. Corinthians, 30. A gente vira a página. E tem o América Mineiro também com 30. Olha o Vitória onde aparece. Na 12ª posição com 29 pontos. E o Bahia, desculpa, é o 13º colocado com 28. Está tudo bem apertadinho ali. O Atlético Paranaense tem 27. Botafogo, 26. Chapecoense, que venceu ontem. Deu uma respirada. Deixou a zona de rebaixamento. Tem 25. E olha quem entrou. O Vasco, que está numa crise brava com a corda no pescoço. Tem 24 pontos. Esporte, 24. O Ceará, 24. Querendo vencer. Por isso a dificuldade dessa partida aí para o Vitória. E o Paraná está triste, triste com 16 pontinhos ali na lanterna. Pois é. E o futebol da Bahia, esse final de semana, tem uma responsabilidade grande. O Vitória tem um desafio regional. O Bahia tem um desafio mais difícil. Todavia, é vencer ou vencer. Não tem conversa para os dois grandes do nosso estado, não. É ganhar ou ganhar. E você veja que uma vitória do Ceará e uma combinação de resultado, ele sai da zona. Sim. Ele sai do Z4. Então, por isso, a dificuldade é maior ainda para o Esporte Clube Vitória. Porque eles vão fazer o jogo da vida deles. E esse é um aspecto psicológico. Saindo do Z4, a equipe tem uma tendência de crescer mais ainda. Então, essa é a questão toda. E é um adversário direto, né, Jorginho? É isso, é isso. Para o Vitória e para o próprio Bahia. Eu tenho dito, Juliana, que são times que disputam o mesmo campeonato. Sim. Porque do décimo lugar para o vigésimo, é um campeonato. Do primeiro ao décimo lugar, é outro campeonato. Então, são times do top deles que eles têm que passar por cima. Não tem jeito. Se quiser alguma coisa, é por aí o caminho. A postura do Vitória para essa partida tem que ser ofensiva? Tem que ir para cima? Tem que ser ofensiva. Tem que ser ofensiva. Agora, ele, como foi um jogador de meio de campo, Paulo César Capegiani, ao fazer essa alteração, colocando o lateral esquerdo no meio de campo, ele vai marcar mais e vai dar liberdade para Neilton e para o atacante fazer isso. Sextou, minha gente! A gente está aqui para te desejar um excelente fim de semana. A gente está aqui para te desejar um excelente fim de semana. A gente está aqui para te desejar um excelente fim de semana.